Olha só caros amigos telespectadores, hoje estamos aqui iniciando mais um vídeo da nossa série de Rei Pirata E hoje, eu estou aqui com esse menino, Fríbolas Eu? Ô Nicolas, quero fazer um desafio com você Fale Vamos fazer assim, você me dá dois chutes, eu te dou dois chutes, pode ser? Bora E daí a gente vê quem vai acabar morrendo primeiro, vai, pode me dar dois chutes Um, dois Ah, então você usou habilidade, então beleza Ah, mas é chute Não, então vem aqui, vem aqui, vem aqui, então posso chutar? Não pode Um, dois Ô, ô, o primeiro já bastava Uai, você falou que queria chute, eu chutei Mas não já dava Peraí O que? Qual que é o seu? Eu tô setenta e dois Eu tô... Cento e setenta e dois Quanto? Quase que não saiu Quase que não saiu É dois Mano, eu tô no level cento e sete Caraca É assim então, né? É Agora, ó Ah, eu não posso te matar porque, né? Bom, mas Nico, você ficou aí quietinho Ficou aí Dormindo E eu, como eu sou a lêndia Né? Eu sou uma lenda viva Eu upei Eu upei um pouquinho Além disso, eu ganhei até essa habilidade aqui, ó Isso é das pernas também, é? É, ó, o breakdance Eu não tenho nenhum breakdance ainda Breakdance Né? O pai aqui é muito fã do black lag Gosto do black lag pra caramba Mas, ó, Nicolas O negócio é o seguinte, mano Por mais que a gente pegou uma Uma Logia Eu não quero me contentar apenas com isso Porque, tipo assim, né? A gente, por enquanto, tá usando o black lag Pra poder, né? Utilizar Na verdade, eu não sei se o Nicolas tá usando Mas eu, particularmente, eu tô usando bastante o black lag Pra poder farmar Inclusive, pode farmar, tá, Nicolas? Que essa ilha aqui já não é nem mais minha ilha, tá bom? Agora, boa sorte aí pra você me acompanhar, viu? Já passou tanto assim? Ah, não Eu tô na próxima ilha Que level que você tá? Que level que você tá? Você tá 72, né? Que você falou Ahn É Acho que mais ou menos level 78 Você já pode ir lá nos outros Cara, tipo assim Eu fiquei um pouco farmandinho Aproveitei aí Dei uma farmadinha Pra poder aproveitar a vida, né? Peguei um pouco de money e tal Porque logo, logo A gente tem uma batalha aí Com um cara Num cabelo meio vermelho Não vou dizer mais de nada Ó Sem mais spoilers, né? Na verdade, o Nicolas Eu acho que talvez não entenda muito bem O que eu estou querendo dizer De nada Mas Nicolas Por mais que a gente tenha O estilo de luta Por mais que a gente tenha pegado A meira-meira Não era a fruta que eu queria pegar Porque, tipo assim É... Eu só upei a fruta Tipo assim Eu vou explicar Basicamente Eu andei gastando um pouco Dos meus pontos Na verdade Hoje, atualmente Eu tenho 211 pontos em corpo a corpo 22 em defesa E 88 em frutes E você? É... Corpo a corpo 71 Defesa 41 Eita 46 E fruta 102 Então O Nicolas Ele acabou upando mais a fruta Por que que eu às vezes Não gosto de upar mais a fruta? Porque, mano Mil de energia Eu acho que pelo menos É o suficiente Pra gente poder dar uma brincada Poder dar uns pulos aqui Poder fazer pelo menos Alguma coisinha Já que tudo que a gente faz No Blox Fruit Gasta energia Então eu upo corpo a corpo Só que, tipo assim Mano Se eu começar a upar muito corpo a corpo A fruta vai ficar fraca E eu não vou usar a fruta Eu queria pegar uma fruta Que pudesse usar um alto ataque Que, no caso É a Light Ou a Ice Qualquer uma das duas Pra mim já tava perfeita E hoje Tem as opções, né Da gente tentar fazer uma Baracutaia Eu não sei se tá disponível Mas Eu estava pensando E lá na ilha inicial Enquanto o Nicolas vai upando Ali Depois eu busco ele aqui Ou ele vai voando Enfim E ver se tem alguma fruta Sendo vendida Alguma fruta Tipo A Ice A Ice Ela não é tão cara Pra gente poder tá comprando Ela já tem um precinho Mais de boinha Então, tipo Mano Dá pra dar aquela encarada Tá ligado? Dá pra pensar em comprar Então esse era meu plano agora E ali Ver se tem uma Ice Se tiver Mano GG Se não A gente vai ter que testar a sorte Vamos ter que tentar a sorte Porque, cara Eu não vou desistir De encontrar a minha Logia perfeita Porque A gente pegou Logia Mas não é a perfeita Hoje em dia Não compensa Eu trocar, talvez, né Eu tenho que ver Às vezes vem uma fruta Que eu gosto muito E aí, né O pai fica Fica feliz Porque tem Logias melhores Por exemplo Tem a A A do Enel Tem a Rumble É muito boa Enfim Bom, deixa eu vir Dar uma olhadinha aqui E vamos lá Nicolas Você gosta de Gravidade? Não É porque a única fruta Que tem A única fruta Que tem Nossa, caramba Veio Bomb Spike Pike É Primavera Era A bomb A bomb É a pior do jogo Não, não, mano Não Tô fora Isso aqui Isso aqui não presta não Meu Deus Não sabia que tava ruim Desse jeito, não Tá péssimo Bom, agora eu vou voltar ali Pra poder buscar o Nicolas Pra levar ele lá Pra Ilha dos Mamacos Pra ver se a gente Consegue, né, mano Pegar uma frutinha Melhor Tem que ver, mano Se um de nós Pegar pelo menos A Light Ou a Ice Já é uma vitória Já posso Comemorar aí E falar que, mano Vitória Vou pegar a Light Já vou logo falando Será? Será que Nicolas Ira pegar a Light? Eu acho Muito Se você tá falando Ó, eu tô aqui Te esperando já Tô aqui no barquinho Eu tô indo É, vou buzinar Pra você ouvir, ó Billy Essa é sua buzina? É, Billy Vem Olha Que isso, Nicolas Como é que eu abandono a missão? Não, não precisa abandonar É só vir E depois você terminou, aí Ah, cara Inteligente É, ué Não precisa Não precisa abandonar Bom Se o Nicolas tiver a sorte Que ele tá falando Que ele tem A gente vai conseguir uma Light Eu vou roubar ela pra mim Já não gostei Ah, tem que ser pro mais forte, né O mais poderoso Mas tem que ser pro mais esperto Então é pra mim É E por que você é mais esperto Do que eu É Pro mais generoso E por que você é mais generoso Do que eu Porque meu coração É pura bondade Aham Pura bondade Falo nada, viu, galera Não vou espanar os podres Do Nicolas aqui, não Viu Não se iludam Bom, mas a gente já tá chegando Aqui na Ilha dos Mamacos E eu tô bem ansioso Confesso pra ver, né Até porque, mano Gastar com fruta É um dinheiro que não volta Gastou Se for coisa ruim Brau Tipo assim Pode ser que o dinheiro Que a gente gasta Vem uma coisa boa A gente fica feliz Mas pode ser que vem Uma coisa ruim Que não vale a pena Então é aí que começa As felicidades E infelicidades De tá pegando Uma fruta aleatória Mas, ó, Nicolas Já vou comprar Vou clicar aqui Não, pera aí Eu quero ver a sua primeiro Vou seguir essa tradição Vamos ver se Nicolas Tá sortudo Vamos ver se Nicolas Tem sorte Será? Ah, já gostei Já não gostei Cadê? Mostra, mostra, mostra Areia Hum Ele pegou a fruta Da areia É Como é que tá fora? Calma aí, Nicolas Que isso, mano Tá cá fora Pensa nos sentimentos dela É a fruta do crocodile Nunca era a fruta Do crocodile Não, eu vou pegar E vamos ver Se ela pelo menos Vai ser pior que a minha Eu já vou fazer o seguinte Vou comprar Comprei 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 Ela tá no meu inventário Deca, 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 deca Não, eu não tô vendo ela Eu tampei com a minha mão Eu não sei qual fruta é Agora, nesse momento Eu vou colocá-la no meu personagem Pega, pega Eu tampei meu personagem Me diz que cor é que ela é Só pra começar a ter as expectativas Ela é cinza? Cinza? Não Então eu já sei que ela é ruim E parece mão de mola Ah Ele já entregou a fruta Caramba Primavera, mano É pior que a minha? Nossa É mil vezes pior É a da mola Você já pegou É aquela que se estica É a fruta do Bella Ah, é Foi a primeira Nossa Isso aqui é o crime, mano Não Vou alimentar o gorilão ali Vou jogar pra ele Nossa Tá doido Não Credo, credo, credo Tô Tô, gorilão Vou dropar a minha também Pra ele Ficar o bucho cheio Toma Tão fácil Lógico, né? Agora a gente tá um pouquinho mais Fortinho Bom, mas, Nicolas Eu quero aproveitar esse momento Que nós Petúnias Viemos até aqui E Eu queria aproveitar E ir pra um outro lugar Né? E Enfim Quero ir pra outro lugar Essa aqui é a verdade Qual seria o outro lugar? Ah, surpresa Surpresa Surpresinha, né? Vem aí Monta aí no barquinho Monte no barquinho Bom O lugar Que nós vamos É um pouco Perigoso Ah, pra nós Existimos Fortes Você ainda Existimos Fortes Não, a gente Tá indo pro lugar Onde a gente Não tem Poder Assim De defesa Cara Eu queria saber Tipo assim Se isso aqui Realmente segue A ordem Do One Piece Porque, mano Quando que eles vão Pra Marine Fortress Eu não vi Acho que eu tô Ficando Maluco Bom Até porque Eu tô em Water 7 Que é ali onde Tá a fonte E eu ainda não vi Marine Fortress Mas tudo bem Mas, Nicolas O que eu quero dizer Pra você É o seguinte Nós estamos indo Ali pra Marine Fortress Porque você Vai virar Um super herói Hoje Sempre foi Se a gente Não dá certo Com a fruta A gente pelo menos Dá certo Com uma outra coisa Então nós vamos Virar super heróis Hoje Vamos combater Qual mal Que ainda não A gente já é o mal Né É Tipo Não, na verdade Não é porque Tipo, a gente é igual Luffy Não é porque A gente é pirata Que a gente é mal A gente pode ser Do bem Mas, ó Nicolas Isso aqui é um segredo Guardado as sete chaves Tá bom Preciso que você Me siga Venha 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 pra cá Venha Suba aqui Não conte pra ninguém Suba novamente Agora suba mais uma vez Suba aqui E agora a gente Vai vir aqui E entrar nesse buraquinho Lá dentro Aqui embaixo Vai ter esse cara Chamado Perlo Você vai falar com ele E ele vai querer Te vender o negócio Eu não sei Quanto Oi Por que que eu não tô conseguindo Mano, eu buguei Que que é isso Eu não consigo Falar com ele Será que a gente Não consegue Será que a gente Bugou A gente não tem level Eu não sei Mas eu buguei Totalmente Uai Eu também não tô conseguindo Falar com ele não Será que vai ter que Iniciar Aí fica bugada A conversa dele Na minha tela Que foi Nossa Mano A gente Crasou o jogo Tô achando Que vai ter que Abortar a missão Não sei se a gente Não pode falar com ele Bom Deixa eu entrar E lá tentar Falar com ele De novo É gente O Nicolas tentou Mais uma vez Lá Porque ele tava Mais próximo E não deu certo Realmente a gente Não tá conseguindo Pegar o item Zada lá E mano Pra mostrar pra vocês E pra falar também Eu já tô aqui Na ilha de gelo Eu não sei se tem Alguma coisa a ver E tals Mas Eu acho que Essa é a ilha do Chopper Ou não mano Não sei se é realmente Isso e tals Né Não sei Literalmente Não sei se tem Alguma coisa a ver Até porque Eu nunca vi esses Boneco de neve lá A única coisa que tem Aqueles coelhos Mas Beleza mano Eu vou aproveitar Que eu tô na ilha Aqui de gelo Eu já vou comprar Algumas outras coisas Que a gente precisa Né Pra nossa jornada Primeiramente Que eu vou comprar Eu acho que a última coisa Que falta pra gente Que é o nosso passo flash Que custa 100 mil Que é o nosso teleporte Né Agora eu posso vir Teleportar Quando o Nicolas Vim pra cá Eu mostro pra você Que é isso Viu Nicolas Certo O dinheiro eu já tenho Agora o level Né Porque né O pai O pai já tá A nível avançado Aqui Suave Ah O pai é quebrado Ó Já consigo derrotar Eita O Yeti não tá aqui Mano Ah Acabou de spawnar Sei nem quem é Yeti Ah Não quero nem saber Ele me mata rapidão Então nem vou pra essa ilha Yeti é É o boss Relaxe Nossa Mandei ele Mandei ele pra longe Mano Ele tem que tomar cuidado Pra ele não me acertar Nenhum Nenhuma coisa perigosa Nossa Desviei Desviei O pai aqui é só habilidade Nicolas Por habilidade Por habilidade Aqui tá complicado Por enquanto Menino mais habilidoso Eu desconheço Ah Tem eu Nossa Não Mas aí Ele machucou Cara Esse Yeti dá muito dano É que eu também não pegue Basicamente nada Mano Minha vida Tipo é um Eu não tenho vida Essa aqui é a true Tá com quanto de vida Total 205 Ainda tem um pouquinho mais Mas é pouco Não Eu não peguei nada Mano Eu sou uma vergonha Da profissão Então agora Eu sou um menino esperto É Depende o que você Considera como menino esperto Mas olha Quanto isso Que você tá falando aí De menino esperto O pai já tá aqui Ó Vraulis Sabe que level Sabe que level 109 Ninguém me para Logo logo Indo pra ilha nova Porque gente Também não tem Muito como A gente ficar parado Por muito tempo Tentar mostrar tudo Pra vocês Porque Como eu disse pra vocês Aqui no mundo antigo Nesse mundo aqui Não tem muita coisa Que a gente possa fazer Basicamente Mano É Meio que É Como eu posso explicar Meio que Não tem coisa Pra fazer Isso aqui é verdade Então a gente tem Que upar E sair o mais rápido Possível daqui Pra gente poder sair Daqui a level 700 Então mano Aí lá Que a xiripoca Vai piar Aí lá Que o negócio Vai ser mais da hora Diferencioso Entendeu Eu já tô querendo Ver se eu Se eu pego O diabo Aqui no 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 black lag Pra poder Ter umas pernas Pegando fogo Aí um bagulho Loco Bagulho doido Mas Rapaziadinha É isso mano A gente tentou Pegar a capazinha Lá pra poder Dar uma ajudada Não sei se tem Um level básico Se a gente Não poderia Estar lá Naquele momento Eu não sei Se é bug Enfim Será que tem Um level Mesmo Pra poder Fazer isso Eu não sei Mano De fato Desconheço Mas qualquer coisa Depois a gente Vai lá Pega A gente Espera Não tem Carro Com isso Não Mas pelo menos Mano Tamo muito Felizes Aí com a nossa Logia E É isso Nicolas Eu tenho Ah É verdade Esse vídeo Agora tem que fechar Com um desafio Pra você Qual seria o meu desafio Eu te desafio A no próximo vídeo Você no mínimo Estar no mesmo level Que eu estou Vulgo 110 Fácil Eu vou estar No 210 É Ah Então você quer Competir Porque daí Você competir Assim Eu não paro Oh Eu tenho Seu tempo Eu tenho Robux Aquele desumilde Que não sabe Brincar Bom gente É brincadeira Não vou usar Robux Mas ó Nicolas Acabei de ir Pro 111 Te desejo Uma boa sorte Mas família É isso Esse foi mais Um vídeo Espero que tenham Gostado Se gostou Deixa aquele like Se inscreve Tamo junto Até o próximo vídeo É nóis Valeu Tchau E voamos